O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signus Love Oficial e eu fui! Horóscopo do dia, eu sou o Maicon e você está no Signus Love Oficial, o seu canal de horóscopo, zodíaco e muita informação sobre o seu signo no YouTube. Você é de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes? A partir de agora, iremos falar para você o seu horóscopo diário completo para o dia de hoje. Signus Love Oficial, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ares 21 do 3 a 20 do 4 Mesmo sem perceber, você passará pelo dia procurando um grande amor e pretendentes não vão faltar, Ariano. O segredo é decidir direito, qual vale a pena? A hora de fazer amigos novos e cultivar os antigos, para evitar conflitos, aposte no jogo de cintura, Ariano. Na beleza, adote o básico, não errará nunca, Ariano. Momento ideal para começar uma ginástica, uma academia e um tratamento de beleza para ficar com tudo em cima, Ariano. Horóscopo do dia, o signo é touro, 21 do 4 a 20 do 5. Na conquista, o segredo está em usar as palavras certas, pode rolar uma paquera entre amigos ou até surgir um amor virtual. Se joga, Taurino. Grande chance de você se destacar no seu grupo. Só cuidar para não criar expectativas exageradas e se decepcionar depois, Taurino. Você vai querer ficar antenada em todas as novidades, mas para não estorrar todo o dinheiro, lembre-se, controle os exageros, Taurino. Gêmeos, Mercúrio também é seu rejeito. Certo? Confie nos seus encantos, poderá trazer muito romantismo. Amizades antigas ficarão mais fortes na data de hoje. Aproveite para evitar intrigas e fofocas. Olha, 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 evite fofocas. Que tal investir no novo cor de cabelo, bonito e prático? É uma boa dica, não é verdade? Você vai querer ficar sempre antenada nas novidades, ô senhorita de gêmeos. Grande chance de você se destacar no grupo. O segredo está em usar as palavras certas no amor. Ouça mais e fale menos, Geminiano. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Eu sou o Maicon. Signos, Love Oficial. Youtube, Facebook, Instagram. Não deixe de comentar o seu signo abaixo. O signo mais comentado ganha postagem especial. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Participe do nosso clube do WhatsApp. Signo, horóscro, muito bate-papo, descontração. Tudo sobre o Zodíaco. Primeiro comentário desse vídeo. Gratidão por estar conosco. Que Deus possa abençoar sua vida de verdade. No amor, no trabalho e na família. Que 2020 seja abençoado para você. Que você possa realizar todos os seus desejos e planejamentos. Ok? Vamos seguir com o horóscopo do dia. Câncer, 21 do 6 a 22 do 7. Confie em seus encantos. E Mercúrio poderá trazer muito romantismo. Para aproveitar ao máximo, tome cuidado com intrigas das rivais. Vai valorizar amizades antigas no dia de hoje. Mesmo ganhando novos amigos. A sua animação no trabalho ou em casa será super. Será super para você de câncer. Tudo indica que será o seu das atenções. Então, nada como caprichar no visual. É melhor investir em makes modernos, canceriano. Horóscopo do dia. Leão, 23 do 7 a 22 do 8. Leonino. Namorar ou curtir a vida será o seu dilema. Pode se empolgar com alguém que conhece. Para não frustrar a expectativa, vai com calma. Chances de se entumar com uma pessoa descolada. Pode rolar de finalmente perdoar alguém. Que bom. Você no dia de hoje, Leonina. Tem que usar uma maquiagem básica. Investir em uma produção mais básica. Ok? Tenha sempre um gloss à mão. Cintos e acessórios. Um brinco diferente. Pode fazer todo o charme no dia de hoje, Leonino. Horóscopo do dia. O signo é virgem. 23 do 8 a 22 do 9. Mercúrio traz um lado lotado de paqueras e aventuras. Você simplesmente vai se destacar. Não saiba a hora de dizer não. Ok? Se joga. Vai para cima. Ficará dividida em novas amizades e amizades antigas. Dedique um tempinho para conversar com alguém muito próximo que precisa de você. Atenção aos detalhes e atenção às dicas. Alguém muito próximo precisa conversar com você. Dia prefeito para misturar estilo. Dê um toque de glamour ao seu visor. Usando vestidos ou um salto alto. Ficará um luxo. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial. Eu sou o Maicon. Signos, log oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Ok? Você quer participar do grupo de WhatsApp de signos horóscopo do dia com muito bate-papo e descontração? Ok. Amor, amizade e beleza nesse grupo. Em primeiro comentário desse vídeo tem um link. Curta e participe. Gratidão por estar conosco e que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos continuar com o horóscopo do dia. Libra 23 do 9 a 22 do 10. Vamos sair de casa e dar o ar das graças nas festas e programas de amigos. Assim a chance de conquistar quem você quiser chegará às alturas. Dia especial para fortalecer amizades antigas. Não perca nenhuma oportunidade de estar de boa com a pessoa que você ama. Prefere seguir seu estilo, mas no dia de hoje você vai querer dar uma renovada no visual. Fique esperta com a balança. Começar uma academia. Não faz mal, né Libriano? Escorpião. 23 do 10 a 21 do 11. Mil oportunidades vão surgir. Se quiser curtir solteirice, festas não vão faltar. Então se você quiser ficar de boca, galera, vai na festa também. Não tem problema. Se já estiver com o namorado, tudo indica que será um dia ótimo para conversa. Uma massagem hoje é ideal. Será um dia abadalado com quem você gosta. Você estará mais leve e otimista. Todos vão desejar a sua companhia, escorpiano. Vai querer ficar ligado em tudo que é festa e moderno. Dica. Não gastar tudo que tem. Não faça dívidas inesperadas. Olha a dica, escorpiano. Escorpiano. Sargitário. 22 do 11 a 21 do 12. Telefonemas e WhatsApp vão ajudar muito na hora da conquista. Amigos também vão dar uma mãozinha. Só fique esperto com fofocas. O que sagitariano pode esperar por momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama. Siga sua intuição para evitar problemas. Fale pouco. Ouça mais a pessoa amada. Precisa de conselhos. Então ouça, depois você fala. Você prefere manter o estilo mais ousado no dia de hoje. Olha, olha, sagitariano. Ouça o conselho de quem tem de moda. E seu visual ficará nota 10. Qual é o seu signo? Deixe nos comentários. O signo mais comentado ganha postagem especial na data de hoje. Ok? Eu sou o Maicon. Com o signos, log oficial, YouTube, Facebook e Instagram. Curta nossas redes sociais. Não deixe passar nada. Ok? Qual é o seu signo? E deixe nos comentários. Vamos lá? Seguindo com o horóscopo do dia. Gratidão por estar conosco. Capricórnio. 22 do 12 a 20 do 1. O clima vai estar perfeito para descobrir alguém especial que está sempre por perto. Mas você não ficará feliz com pouco. É hora de investir na pessoa certa. Quem conquistar você terá boas energias, sem dúvida, na data de hoje. O olho aberto para falsidades e fofocas. Alguém próximo de você pode estar fazendo entrega com a sua vida. Capricorniano. A palavra será originalidade. Sem medo de errar, inova no look com detalhe e fecho. Tipo esmalte, fluorescentes ou batons ousados. Falei com Capricórnio. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Aquário, 21 do 1 a 19 do 2. Super chance do coração bater mais forte por alguém. Fique de olho em colegas da escola ou parentes próximos. Olha, olha, pode surgir uma viagem. O planejamento de uma viagem hoje. Aposta, é uma paixão proibida. Não rola no dia de hoje. Só quem você conhece. Estará no clima de dividir tudo com seus amigos. Mas fique atento para não surgir segredos do passado. Não desenterre o que já está lá no passado. Pelo amor de Deus, Aquariano. Que tal adotar um guizu mais leve descontraído? Mesmo seguindo seu estilo, vai preferir usar o que estiver na moda. Será um arraso. Falei com você de aquário. Peixes, 22 do 2 a 23. Mil oportunidades vão surgir. Vamos sair de casa e dar o ar das graças nas baladinhas. Ok? Quer ficar ligado em tudo que está ao seu redor. Hoje é o dia do peixiliano ficar ligado em tudo. Você prefere seguir seu estilo. Mas no dia de hoje vai querer dar uma renovada no visu. Olha, olha. Mercúrio traz um dia lotado de paqueles e aventuras para você de peixes. Você ficará dividida entre novas amizades e amigos que você sempre esteve perto. Dedique um tempinho à pessoa amada. Ela quer te ouvir. Um parente próximo pode estar precisando de você no dia de hoje. Atenção ao grupo de WhatsApp da família. Quem sabe, né? Chances de se enturmar com pessoas que você não conhece. Nada de hoje é muito grande. Tenha sempre à mão. Acessórios que vão deixar o seu dia mais bonito. Tudo indica que será o centro das atenções. Hoje, peixiliano. Dê um like, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Eu sou o Maicon. Signos logo oficial. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu dia, seu mês, seu ano. Que seja um ano de conquistas e muitas realizações. Partiu do nosso grupo de WhatsApp. Primeiro comentário desse vídeo tem o link. Eu sou o Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Fui. E eu 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 fui.